Música Tá no ar? Tá no ar, Dilau, tá no ar, tá no ar Tá valendo, tá valendo Funcionou? Meu Deus Mentira, descobriram qual foi o problema? Mentira Quem pisou no cabo, pelo amor de Deus Ai, gente, fiquei nervosa, em nome de Jesus Oi, meus amores, chegamos, bate de novo Cheguei, galera, a gente falou mais que um E ninguém entendeu nada É, mas é porque deu um probleminha de som aqui E quero pedir desculpa a todos vocês Na verdade, esse atrasozinho foi proposital Pra gente segurar vocês aqui com a gente Mas, enfim, nós queremos agradecer a todo mundo Todos vocês Luan, só sobe o telepronte pra mim aqui, por favor Lá, lá, não, lá, 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 lá no início Lá no início do meu Ai, porque eu falei o texto da Simária, pronto Ai, eu que comecei, tu pensa? Olha, pode falar Você tá falando super bem, eu adoro Posso falar? Obrigada, gente Obrigada, gente Já comecei a suar, gente Eu também, gente Me dê uma água, gente Eu também tenho aqui do lado, gente Ai, gente Ai, que maravilha Temos uma aguinha aqui, viu, gente Me ajuda Vou abrir minha água, Jesus Hum, que aguinha simpática Tomara que eu não fique rouca Tanto tempo sem trabalhar, menino Não é? Agora você limpa os dentes Pra estar cheio de batom Eu sempre borro os dentes de batom É normal Por que, bicha? Eu vou beber uma água que passarinho não bebe, viu Pera aí E que tubarão não nada, tá bom? É? Água que passarinho não bebe E tubarão não nada Deixa eu ver É um chá Acorda o chá Hum, eu sei o que chá é esse Bebeu? Podemos continuar? Isso assim, fazer um cabelo grandão hoje O que foi que aconteceu? Aí eu colei Tu colou o cabelo e o rabo caiu Aí o suor tá derrbendo Tá caindo esse cabelo Eu vi, mano Tinha uma ponta Eu falei Minha nossa senhora Renava não O importante é que nós pagamos Por esse cabelinho, né? Pagou Mais ou menos É com você Menino Simone, quem foi que inventou a cerveja, velho? A cerveja é uma delícia, velho Quem foi que inventou esse negócio? Quem foi que inventou essa cerveja, bruma, velho? Que delícia Eu tava um dia deitada na cama E eu fiquei pensando Gente, eu tô no conforto da minha cama E comecei a pensar Na época que a gente não tinha nada Que a gente morava no barraco de lona E que chovia Você lembra disso? E quando chovia O vento levava a lona E a gente ficava debaixo da chuva Então eu fiquei pensando muito nisso E eu falei Vamos fazer essa live Pra ver se a gente consegue ajudar as pessoas Que a gente precisa Então, por favor Vocês que puderem Ajudar Ajuda Por favor Tem o QR Code aí Coloca seu celular Tem o Mesa Brasil também Bebe mulher, bebe, bebe Bebe, vai Ai, quase casguei Você que tá em casa Terminou o namoro Terminou o casamento Como é que tá a sua vida aí? Minha nossa senhora A marreta caldo cabo? É É, filho Nessa quarentena O pior É que só tá transando Quem tá casado Minha nossa senhora E olha lá Porque Às vezes De tanto olhar pra cara Eu conheço Os que dizem Sabe que eu não aguento mal Olhar sua cara não Sai Tanto que tá olhando Olho todo dia Já fez pra enjoar E aí me perguntaram Assim, Mário O que é que você A primeira coisa que você vai fazer Quando você Sai da quarentena De ficar 15 dias Sem pisar o pé em casa Não quero ver a casa É o tiririca, né? Rachustar o cão É o tiririca Era pra te bater Porque Quando eu tô com um negocinho Eu dou uma porradinha É louca, velho Olha só Vamos lá Quando eu tomar água Do passarinho Ah, e tá pior Vou acabar com o braço roxo Desculpa Mulher, o bom da cachaça É indaga Não Não tiver indaga É verdade Então, de efeito Sabe o que pra nós? Que? Linguiça Panceta Fez Uma pancetinha O que mais gosta é a panceta Coraçãozinho Tem costelinha A pedigão E a Camila Dá aula de academia pra ele Lorival Mulher, caiu os grafos Mulher, não faço negócio De ouro Era de ouro Era de ouro Meu Deus Era de ouro Meu garfo Mulher, pega com um Não posso com isso aqui agora Meu garfo de ouro Mulher, pega com a mão O povo come com a mão Gente, olha que delícia Lorival Obrigada, meu vizinho Depois que eu passei esse coronavírus Eu vou te visitar Bota um pedaço aqui na minha boca, filha Tu quer? Eu quero linguiça Eu amo a linguiça É bom demais Quem? Larissa Macedo? Deixa eu comer costela Me dá aqui, moço Meu Deus do céu Fiquei agora Vou falar de boca cheia Menina, diga aí Que eu tô comendo Obrigada Peraí ainda Agora eu vou sentar Porque agora O coronavírus não tá lá Vocês estão comendo aí também? Vou falar da Larissa Felipe, arrasou, viu? Tá deliciosa Obrigado, Felipe Que delícia Ai, eu vou morrer do coração, gente Tanta gente ajudando Glória, glória Manda mais, Jesus Vamos ajudar esse povo brasileiro que precisa Você já amou alguém que deu raiva? Já Eu amo, né? Marido Eu amo De vez em quando passam as raivas de nós, né? Passam Mas a gente também passa neles Passam Ninguém é perfeito, né, velho? Ninguém Mas assim, perto da perfeição Tá tudo perfeito Que frase? Vocês podem lançar isso no tweet No tweet, perto da perfeição Tá tudo perfeito O juiz O juiz é posto Eu posso ir no banheiro? Eu tô coisada, tchau Obrigado Você vai? No banheiro? Ai, meu Deus do céu Você vai cantar agora Só eu, pronto Eu vou cantar assim, ó E pior que as duas Próxima, três Olha como é que eu vou cantar aqui Pode sim Eu quero falar um pouco contigo em espanhol Para que você saiba que eu falo em espanhol Você fala em espanhol? Muito bem Muito bem Você é muito bonita Muito linda Muito linda Você é uma chica que me encanta Que me gosta muito Você é minha irmã Minha irmã Pleníssima Muito linda Muito linda Que me encanta Que me gosta A todos os espanhóis Obrigada a todos os espanhóis Todos os colombianos Que estão Virando-nos Vendo Muito obrigado Muito obrigado Coleguinhas Gente Chegou ao final Nossa live Quase Quase ao final A gente quer muito agradecer A vocês que ficaram com a gente Vocês foram super parceiros Obrigada Pelas três Posições no Twitter Vocês botaram para lascar Agradecer a todo mundo Que participou Dessa live Conosco Com a gente E Eu quero dizer que eu estou muito feliz Com todas as doações Vocês foram incríveis E muitas famílias Com certeza Vão estar muito felizes Recebendo todos esses presentes E ter mais doação Viu, Simara Viu, Simara